Já passamos verões difíceis, 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 assim, ao ponto da gente ter água mesmo para jogar dois canequinhos para tomar banho e utilizar para cozinhar. Hoje eu já posso conciliar o meu trabalho, eu chego do serviço, tomo meu banho em casa tranquila, a caixa tá lá cheinha, eu sou feliz por tudo que eu conquistei, ainda tem muita coisa para me conquistar. É conquista, é vitória, né, pela água que a gente tem, pela oportunidade que a gente teve.